para fazer politicagem, que essa tribuna não é para fazer autopromoção, que essa tribuna não é para futuros candidatos virem aqui e tentar ganhar voto de quem está daí, ou mesmo de quem está daqui. Essa tribuna, assim como cada cadeirinha que esses senhores estão sentados aí, é para fazer a diferença na vida de alguém. O que adianta ser um vereador se você não faz a diferença na vida de alguém? Não estou falando que você não faz a diferença na vida de alguém, não. Mas a vida, a diferença, ela não pode ser feita de maneira assistencialista. É isso que a gente briga muito, conversa muito com o Silvano, da TVBE, sobre isso, que as câmaras municipais, e eu já morei em outras cidades, e tive contato com outras câmaras e outros vereadores, e a gente observa algumas diferenças. O assistencialismo não pode existir. É uma cultura, algumas pessoas estão com isso enraigadas, impregnadas, mas isso tem que mudar. O assistencialismo não pode existir. Se acabar com o assistencialismo, o vereador podia dizer, ah, mas minha conta na farmácia é dois mil e tantos reais, e eu não gasto nem duzentos. Eu falei, ok. Está errado. Então quer dizer que a gente pode reduzir, pelo menos, esses dois mil e tantos reais aí do seu salário, porque você está fazendo com todo respeito, eu não posso falar como é que você tem que trabalhar, mas você está fazendo, você trabalha errado. Está errado. O assistencialismo é curral, é eleitoral. Não pode ser feito dessa maneira. Eu entendo que não pode ser feito dessa maneira. Mas voltando à questão da redução em si. Está aproximando o dia. Eu fiz questão de vir aqui hoje para falar para os senhores que eu confio e admiro, e vou admirar ainda mais aquele vereador que ia abraçar a causa da redução dos subsídios. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí